Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank e IT. Depois que houve aquela mudança diferente ao Nubank, aos investimentos, a galera correu para o IT. Será que o IT está bom mesmo? Será que o IT está valendo a pena? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, como vocês sabem, o Nubank no mês de julho alterou as regras de investimentos perante ao mercado. Ou seja, os clientes que quiserem investimentos no Nubank, dinheiro parado na cota corrente, ele para de render diariamente e começa a render a partir do trigésimo dia, caso você não tenha mexido na conta, tirado o dinheiro para movimentação. Já no IT, não houve mudança nenhuma, o IT continuou rendendo diariamente 100% do CDI. E no Nubank, a partir do trigésimo dia, então aí sim ele começa a render diariamente também. Fez com que as pessoas corressem para o IT mudar o seu comportamento, uma vez que a galera gosta de ver o dinheiro rendendo diariamente na sua conta corrente. E eu já trouxe alguns vídeos para vocês explicando sobre isso daqui, e a galera ainda continua com dúvidas referentes a esse conceito do Nubank. Então vamos lá. Como vocês sabem, o dinheiro que você deixa no Nubank parado, ele não rende diariamente mais. Mas se você não colocar a mão no dinheiro que está lá na conta corrente do Nubank, irá render diariamente após o trigésimo dia. Isso quer dizer que de 1 a 30 dias, sem colocar a mão no dinheiro parado na conta corrente, o seu dinheiro então começa a render diariamente a partir desse momento. Se você mexeu no dinheiro, pagou uma conta, transferiu dinheiro para alguma coisa, você quebrou a regra. Então começa tudo de novo para você a partir daquele momento que você mexeu com o dinheiro do Nubank. Pronto. Com o dinheiro seu que está na conta do Nubank. Já no IT, o dinheiro também parado na conta, rende diariamente 100% do CDI, como o Nubank era antigamente. 100% do CDI. Então o que está acontecendo? Se você tirar o dinheiro do Nubank, se você mexer na conta do Nubank em 30 dias, você não tem um rendimento. Eu vou simular para vocês o quanto você pode ganhar e o quanto você pode perder referente a esse conceito com liquidez diária do Nubank e também do IT, certo? Então vamos lá. Imagine você colocar 10 mil reais na conta do Nubank e 10 mil reais na conta do IT. Então você colocou 10 mil na conta do Nubank, 10 mil na conta do IT e durante os 30 dias do IT você não fez alteração nenhuma e no Nubank você também não fez alteração nenhuma. Então os dois teriam mais ou menos para você 107 reais e 20 centavos para o Nubank e para o IT. Então você ganharia ali, mais ou menos seria isso daqui, 107 reais e 20. Você estaria vendo na sua continha diariamente 3 reais e 57 centavos rendendo aí diariamente caindo 3, 3, 3, 3 para você lá. Lembrando que tem a tabelinha de imposto aí até 6 meses 22,5. De 6 meses a 1 ano 20%. De 1 ano a 2 anos 17,5 e mais de 2 anos 15% que você pagaria de imposto aí. Então por exemplo, no Nubank, se você mexer aí, você está lá ganhando por exemplo 3,50, 3,25 por dia e de repente isso no modelo antigo. No modelo novo, se você colocar os 10 mil reais no Nubank e durante aí o período desses 30 dias você precisou tirar por exemplo 5 reais, você quebrou o processo, então você não vai ganhar com liquidez diária dentro desse processo do Nubank a partir do 30º dia. Então você deixou de ganhar esse valor nesses 30 dias, ou seja, se você lá no 29º dia, por exemplo, faltando um dia só para você completar o ciclo dos 30 dias do Nubank para começar a ganhar diariamente e ver a liquidez diária. Se você quebrar o processo, no 29º dia você não vai ganhar a liquidez que você teve durante esse período. Ou seja, você deixou de ganhar por exemplo 107 reais. Logicamente que aqui está com o imposto, a gente tem que tirar os impostos, se você vai ganhar 85, 90 reais aí você perderia esse valor. E agora recentemente criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, este é o montante que os clientes do Nubank, se mexer no prazo entre 1 a 29 dias, perderia a liquidez diária do seu investimento. Já no IT, você manteria com liquidez diária. Então, tanto faz você tirar ou colocar, aquele valor que você rendeu até aquele momento, ganharia X valor, tirou o valor, a partir dali começa a ganhar outro valor. Então, o IT continua da mesma forma, sem alteração nenhuma, com 100% do CDI. Leandro, a conta do IT é segura? A conta do IT é controlada pelo Itaú, ou seja, o IT é do Itaú. Então, o Itaú, um dos maiores bancos privados do país. Então, o Itaú é um banco forte. Hoje, ele é um banco também internacional, porque o Itaú tem compras de instituições financeiras fora do país. Então, acaba sendo um grande banco também, o Itaú ESA. Pois bem, Leandro, é seguro eu abrir uma conta no IT? Sem nenhum problema? É a mesma condição que você tem hoje com o Nubank. Você acha seguro manter dinheiro com o Nubank? O IT é a mesma coisa. Então, todas as instituições financeiras têm a segurança. Tanto o Nubank como o IT. As duas instituições financeiras são grandes instituições. O Nubank é um dos maiores bancos digitais, podemos dizer assim, da América Latina. Conhecido como fintech. Mas é um banco digital. E o IT, uma carteira digital também, um banco digital do Itaú, com força total. Hoje, você encontra no IT empréstimo pessoal, cartão de crédito e anuidade versão Platinum, Visa Platinum. Tem benefício com a conta que rende 100% do CDI. Logo, logo, o IT terá novas outras opções aí na sua conta corrente digital. E o Nubank também com a evolução. Como você já sabe, a conta do Nubank também é segura. Bem, Leandro, eu queria aplicar 500 mil reais no IT, 100 mil reais no IT. Você acha que eu não teria problema? O fundo garantidor, ele garante para você até 250 mil reais por CPF em cada instituição financeira. Então, o ideal é que você colocasse 250 mil no IT, 250 mil reais, por exemplo, no Itaú, 250 mil reais em outra instituição financeira, para você ter a garantia do FGC, até um milhão no total por CPF. Então, você pode dividir por quatro instituições financeiras aí, tá? Então, está aí para vocês informações referentes ao IT e ao Nubank, junto ao nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. E aí, eu espero que vocês tenham entendido sobre esse conceito aqui dos dois bancos, o Nubank e o IT, em nosso canal, Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Marcos Vinícius, um grande abraço. Alex Brego, um grande abraço. Diego Oliveira, um grande abraço. Bruno Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.